Está sossegando, está ótimo, para já. Maravilha. Compras um carro, o filho? Compras um iPhone? Não compras nada, Zé. Um PlayStation. Está, mano. Zé, não quer? Não vai atir? Nem sequer vai saber o que é? Vou esconder. É melhor, é melhor. E depois vai entrar aí nos tour a custar o Tik Tok. Acho que vai saber o filho. Zé, nem sei, nem faço ideia, mas... O filho eu vou comer. Faz o quê? Vai dar pré-orda. Zé, 10 mil paus de adiantamento e 2 milhões no fim. É, mas está negociável. Não, não está, Zé. Vai ser violado, por mim. Por mais ninguém, só para não estar aí à coerá. Zé, 10 milhões de entrada. Não é negociável. É. É. Não, ainda te faço um net. Calas a boca. Yeah, e depois conheces a minha... O meu otaku, que se chama Diálogo. Diálogo resolve tudo. Mano, estás a usar stickers no mundo real? É. Mm-hm. Temассsín. Ap Gift.